Música Aqui no Pure Race eu vou gravar um segundo a cada tira Pra não ter o risco do motor da arma esquentar demais e ela entrar em curto Quando a arma efetuar o disparo seco, significa que a munição acabou No carregador dela tem essa catrata aqui embaixo É só deixar a arma reta, aponta pro fundo de estande, tomar a segura e voltar pra trás De 7 até 10 vezes, pra munição que tá no carregador voltar pra arma Enquanto a arma estiver com o carregador, ela só pode ficar voltada pro fundo de estande, tá? Se a arma for tirada da cabine, a gente é obrigado a encerrar esse tiro Por mais que a gente já tem a munição, tá? Isso Não 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 O que? O que? Não vem mirar, né? Não Não tem que jogar no soco Não Alô Não senta Não 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 Alô Ah… Tá muito, muito O que é isso? 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 Acabou 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 O que é isso? 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 Qualquer alguém? Ou você não esquece? ao tempoilar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL